O Yul são divulgações, o original da lágrima E vem dança a forró, e vem dança a forró E vem dança a forró, e vem dança a forró E vem dança a forró, e vem dança a forró Silvano Silva, o charme do forró Balança aí! Isso é Silvano Silva, ao Rivo! E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado, e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para o E Ou sobe aqui no palco, eu quero dançar com você E vem dança a forró, e vem dança a forró Dança no coladinho, fazendo o chão, levanta a porta E vem dança a forró, e vem dança a forró Dança no coladinho, fazendo o chão, levanta a porta E vem dança a forró, e vem dança a forró E vem dançar forró, e vem dançar forró E vem dançar forró E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado, e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para o E O sol bate no palco, eu quero dançar com você E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado e fazendo o chão levanta pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado e fazendo o chão levanta pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado e fazendo o chão levanta pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado e fazendo o chão levanta pó E essa é minha hein, é pra tocar nos faredões Isso é Silvano Silva, ao vivo LR Estúdio, gravando tudo ao vivo O Wilson Divulgação Charmes, o original da Maria Vão caramba no sucesso ao vivo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, eu é Cuida meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, eu é Cuida meu E pra cantar comigo, eu quero convidar meu parceiro Lucas Rico Chega aí, garoto Deixa comigo, Silvano Silva Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida meu Sucesso! Valeu pelo convite, meu parceiro Silvano Silva Tamo junto, meu parceiro Lucas Rico Seu Wilson divulga sons O original do manhã Improvisa, telefoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer O chufalo, sanfoneira, medonho É dois pra lá e dois pra cá Hoje eu tô afim, tá aí Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa depois que o dia clarear Hoje eu tô afim, tá aí Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa depois que o dia clarear A mulherada vai dançando Dançando, arrojando o nó Silvano Silva está tocando Fazendo o chão, levanta a porta A mulherada vai dançando Dançando, arrojando o nó Silvano Silva está tocando Fazendo o chão, levanta a porta Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Hoje eu tô afim, tá aí Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa depois que o dia clarear Hoje eu tô afim, tá aí Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa depois que o dia clarear A mulherada vai dançando Dançando, arrojando o nó Silvano Silva está tocando Fazendo o chão, levanta a porta A mulherada vai dançando Dançando, arrojando o nó Silvano Silva está tocando Fazendo o chão, levanta a porta Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Alô, que é o pegação? Sucesso pra você, garoto! O Rio são divulgações O original da Bahia Divulgando só as milhares Balança aí Forte abraço pra minha galera de Campinas E Silvano Silva, ele é o rei do piseiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Quando ele passa, todo mundo se balança As novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas, devagar Whisky, Red Bull, piseiro, vai começar De camarota eu vou curtir nessa festança Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas, devagar O uísque, Red Bull, piseiro, vai começar De camarota eu vou curtir nessa festança Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E pra cantar comigo Eu quero convidar meu parceiro Sérgio Rarone Sérgio Rarone, ele é o rei do piseiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Quando ele passa, todo mundo se balança As novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas, devagar O uísque, Red Bull, piseiro, vai começar De camarota eu vou curtir nessa festança Vendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas, devagar O uísque, Red Bull, piseiro, vai começar De camarota eu vou curtir nessa festança Vendo na bonança com dinheiro pra gastar Isso é Silvano Silva e Sérgio Rarone Ao vivo Ô, negocinho bom É Silvano Silva, o chave do forró Tem Sérgio Rarone Na onda do piseiro Tamo junto, sucesso pra você, meu garoto Travando mais uma pra tocar nos paredões E de Silvano Silva, meu patrão Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredões de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passa O povo já tá comentando O charme do forró É o novo som que tá bombando Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredões de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passa O povo já tá comentando O charme do forró É o novo som que tá bombando A galera dança nós O chão tá a noite inteira Com Silvano Silva Ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua Aqui no palco Essa alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega a chia A galera dança nós O chão tá a noite inteira Com Silvano Silva Ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua Aqui no palco Essa alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega a chia Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredões de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passa O povo já tá comentando O charme do forró É o novo som que tá bombando Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredões de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passa O povo já tá comentando O charme do forró É o novo som que tá bombando Gravando tudo ao vivo No estúdio Lucas Produções Sucesso garoto A galera dança nós O chão tá a noite inteira Com Silvano Silva Ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua Aqui no palco é só alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega a chia A galera dança nós Vem curtir com nós Todos os paredões de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passa O povo já tá comentando O charme do forró É o novo som que tá bombando Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredões de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passa O povo já tá comentando O charme do forró É o novo som que tá bombando Coxa, abraço pra minha galera do Facebook Quem curte o meu trabalho Aquele abraço O Wilson divulga o sonho O original da mãe do forró Divulgando o sonho O momento para ir não Que Silvano Silva tá chegando Poste abraço pro meu parceiro Vanilson Costa Eu não sou macaco Que pula de galho em galho Também não sou cachorro Pra você me humilhar Eu não sou safado Minha fama é descarado Falar de mim é bom Desde quem quiser falar Eu não sou macaco Que pula de galho em galho Também não sou cachorro Pra você me humilhar Eu não sou safado Minha fama é descarado Falar de mim é bom Desde quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Eu não sou macaco que pula de galo em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é descarado Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu não sou macaco que pula de galo em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é descarado Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no puteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no puteiro O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu calor A minha cama está vazia E nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encenteia meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora, tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encenteia meu desejo Com seu cheiro em minha cama Forte abraço pra minha galera de Bom Jesus da Lapa, Bahia Eu passei no tom O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu calor A minha cama está vazia E nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama E volta, a saudade é uma chama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encenteia meu desejo Com seu cheiro em minha cama E a galera do forró O Rio são divulgações O original da Bahia Divulgações Essa é show nova de mais Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, 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 andorinha Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Tô perdido e estou largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa te abraço meu parceiro Luiz de Lima Sucesso pra você, garoto O Rio são o divulgador O original A gente trabalha e vai pra academia Se vê na estação Se vê na estação Meio disfarçado Quem é que não gosta No romance camuflado Você não pode E eu tô complicado E eu tô complicado Nosso amor é óbvio É quase proibido Você não pode E eu tô complicado E só ficamos escondido E só ficamos escondido Meu parceiro Leandro do Chaveco da Bahia Deixa comigo meu parceiro Silvano Silva E a gente trabalha Vai pra academia Se vê na estação Quase todo dia Trocamos confidências Veio disfarçado Quem é que não gosta De romance camuflado De romance camuflado Se a gente trabalha Vai pra academia Se vê na faculdade Quase todo dia Trocamos confidências Veio disfarçado Quem é que não gosta De romance camuflado Você não pode E eu tô complicado Nosso amor é óbvio Nosso amor é óbvio É quase proibido Você não pode E eu tô complicado E só ficamos escondido Nosso romance camuflado Você não pode E eu tô complicado Nosso amor é óbvio É quase proibido Você não pode E eu tô complicado E só ficamos escondido Nosso amor é camuflado Tamo junto Tamo junto meu parceiro Leandro Sucesso pra você E aí garoto 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 Eu resolvi parar com isso Eu tava só quebrando a cara Mulher nojenta E aí garoto E aí garoto Ao vivo Ela já largou meu Eu já larguei dela Ela já larguei dela Ela já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Eu dava tudo que ela queria E ela só me humilhava Eu resolvi parar com isso Eu tava só quebrando a cara Mulher nojenta Quero ver quem que aguenta o cara Ela quase se arrebenta no mundo de trabalhar E só sabia reclamar Ela já largou deu Eu já larguei dela Ela já largou deu Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Ô mulherzinha pra dar trabalho Não estava aguentando ela Não estava aguentando ela Não estava aguentando ela Tica mulherada Boca abra seu composidor Moral O alheio é o Jô, Silvão, Silvão, o Charmeiro do Fó Muto no melhor cavalo que vale mais um milhão E saio por aí tirando onda no bichão Muto no melhor cavalo que vale mais um milhão E saio por aí tirando onda Por onde quer que eu vou passar na mulherada fica louco Tirando para o ímpar pra beijar a minha boca Por onde quer que eu vou passar na mulherada fica louco Tirando para o ímpar pra beijar Eu dou uma volta, pego uma na volta, já pego outra Eu não sou túlio ou milionário Mas tô deixando a mulher doida, minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro, eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro, eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro, eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada E como diz o meu parceiro Foale, aqui o dinheiro não falta não, hein E vem com nós, chama! Muto no melhor cavalo que vale mais de um bilhão E saio por aí tirando onda no bichão Muto no melhor cavalo que vale mais de um bilhão E saio por aí tirando onda Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco, tirando para o ímpar pra beijar a minha boca Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco, tirando para o ímpar pra beijar Eu dou uma volta, pego uma na volta, já pego outra Eu não sou túlio milionário Mas tô deixando a mulher doida, minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada, não falta dinheiro Que eu curti com a mulherada, minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada, não falta dinheiro Que eu curti com a mulherada, minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada, não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro, eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Isso é Silvano Silva, gravando tudo ao vivo, LR Estúdio Silvano Silva, o chame do forró O Wilson Divulgações, o original da Bahia Bole, bole, mexe, mexe, eu não dou mole Chama no piseiro, goste de abraço pra galera de Paratiga, Bahia e o do Xepra Silvano Silva, o chame do forró Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa é gostosa, quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa é gostosa, quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim E mexe, 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 mole, mole Mexe, mexe, eu não dou mole Mexe, 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 eu não dou mole Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa é gostosa, quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa é gostosa, quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim E mexe, mexe, mole, mole Mexe, mexe, eu não dou mole Mexe, 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 mole, mole Mexe, mexe, eu não dou mole LR Estúdio, gravando tudo ao vivo O Wilson Divulgações O original da Bahia Divulgando som azul E bala, bala, laika Bala, bala, laika Bala, bala, laika Ela só toma bala, laika Ela só toma bala laica É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas Bala, bala laica Ela só toma bala laica E bala, bala laica Ela só toma bala laica Chama no piseiro E se é silva no silva, ao vivo Forte abraço meu parceiro Pedro Em Boa Vista, paraxiga Forte abraço meu parceiro Virgínio Tamo junto É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas Bala, bala, bala laica Bala, bala laica Bala, bala laica Ela só toma bala laica E bala, bala laica Bala, bala laica Bala, bala laica Ela só toma bala laica É tudo ao vivo Chama no piseiro